Não meus amigos, não, o canal não acabou, só não tinha notícia que preste, continua anotendo, mas tamo aqui de volta. Queria muito estar aqui anunciando contratações, zagueiro, lateral esquerda, atacante, meio campo, mas não, as únicas duas contratações até o momento são o Iago e a Denilson, com muitas especulações, nenhuma certeza. Vou falar aqui nesse Fact News de três novidades. Volta do PV, corrogação do contrato do Wesley, saída do Esquerdinha. Bem, primeiro vamos falar aí da volta do PV, sim, o PV está oficialmente de volta, falta só um laudo aí do Corpo dos Bombeiros, que vai ter uma visita lá na quinta-feira dessa semana ainda, mas o Fortaleza já fez a solicitação para alterar todos os jogos da primeira fase da Série C, do Castelão para o PV. E o jogo da estreia do Fortaleza em casa na Série C contra o Botafogo da Paraíba, que estava marcado para o Castelão, pode sim ser alterado para o PV. O Fortaleza já fez a solicitação para a CBF, é esperar saber se ela vai responder com tempo hábil, porque tem um prazo limite para essa alteração. Mas, a priori, o jogo continuaria na sexta-feira, às sete horas da noite. Meu Deus do céu. Segundo assunto do Fact News de hoje, prorrogação do contrato do garoto Wesley. O Wesley, que surgiu nos profissionais esse ano, foi bem até onde a gente se esperava dele, não conseguiu ajudar em PEN, que a gente está eliminado da Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil. Enfim, o garoto conseguiu agarrar as oportunidades que teve, fez gols, deu assistência e teve seu contrato estendido até o final do ano de 2019. E a última novidade, mesmo que não seja oficial ainda, mas o presidente, em exercício Marcelo Desidério, meio que confirmou na entrevista com a Rádio Verdes Mares, é a saída do Esquerdinha. O Esquerdinha que já veio meio bichado. Primeiro ele não vinha, porque estava quebrado, depois fez os exames e estava liberado. Aí estreou, com 30 minutos em campo, se quebrou, nunca mais voltou. Enfim, vá com Deus e pelo amor de Deus, cara bichado do caralho. Então é isso aí galera, esse foi o Fact News de hoje. Desculpa, não tem muita novidade, está datado do PV, todo mundo já noticiou ontem, do Wesley, do Esquerdinha também. Mas só para dizer que estamos aqui de volta, estamos de volta com as lives e pá, e tem estreia contra o Remo no domingo. Estaremos aqui produzindo conteúdo pra caramba pra vocês. Quem sentiu nossa falta que ficou cobrando aí nos comentários, no Facebook, no Twitter, estamos de volta, nunca estivemos fora. Foi só, o que? 3, 4 dias sem vídeo galera. Calma. Quem gostou, dá aquele curtir, se inscreve e tudo mais. Tamo junto e até o próximo Fact News.